Eu vou fazer essa trend que molha a cara Eu espero que eu grave só uma vez Porque senão vai ser terrível Vamos lá, vou treinar o movimento Esqueci o hidratador Eu não posso nem botar um cílio muito grande Senão o olho vai ficar assim pesado Com a água caindo Tendo de nervoso, ó Que nervoso Calma Tô sem renda, só que não foi Olha a molhadeira no chão Querida porra, véi A água não caiu aqui, cara Tem que ser agora, eles é pra ser elox Puta que pariu Muito gelada, gente Chegou a parte final de molhar minha cara com um copo de água Agora com a maquiagem Vamos orar pra dar certo isso aqui, entendeu? Porque eu quero tentar só uma vez pra não estragar tanta maquiagem Cara, eu não tô com coragem, gente Vou pular da água Calma, vou tentar de novo A música parou Por que que parou a música Aí tá, eu vou confiar que algum já foi, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau